O período de chuvas é uma época propícia para aumentar os casos de viroses na cidade e das chamadas gripes sauzionais. Esse é o momento de estar atento aos sintomas, até para não confundir com outras doenças. Quando se fala virose, é um termo genérico que pode se dar referência a um adenovírus, que é um vírus respiratório, pode ser uma gripe, a influência, um H1N1, um H3N2, que estão já circulando, pode ser muito maior e pode ser um enterovírus. Segundo o especialista, a maioria das doenças causadas por vírus duram de 3 a 7 dias. O primeiro atendimento deve ser feito em uma unidade de saúde, que nesse período costumam aumentar o número de atendimentos. É melhor vir procurar um médico sem dar remédios em casa, se a gente não sabe. Mas para se manter longe desses quadros virais, existem cuidados simples e preventivos, como explica o médico infectologista. Uma vez sendo oferecida pela rede pública a vacina para a gripe, que todas as pessoas compareçam e façam imunização.